Vamos entregar o mic. Quando os amigos se sentem ameaçados, eles pedem pelos pensamentos, pensamentos da sociedade. Quando uma pessoa se sente ameaça, eu estou pedindo pelos seus pensamentos. O que deveríamos pensar por eles? O que deveríamos querer? Não temos que chegar a isso. Temos que sentir confiança, sentir a justiça do caminho, o fato de que eu sou responsável por todos. Se eu quero agosticamente não ser prejudicado, o melhor remédio é pensar nos outros. Então, não haverá prejuízo nunca. Se eu quero estar preocupada apenas sobre eles, eu nunca vou sentir nada, nunca vou sentir mal. Avança, é chamado que eu estou caminhando no caminho da Torá, a Richena. Não precisa me acordar, eu vou correr do mal e vou começar a tomar conta dos outros. Somente dessa forma, vamos falar nisso, se uma pessoa está avançando na conexão com os outros, estão ligados nessa corda, vai estar preocupado com todos e, através disso, ele garante sua própria segurança. Essa é a lei. Essa é a lei.